Que jogador, no meio de um campeonato, contra a melhor equipe do mundo, que era a SK Game na época, tem uma bala e mantém uma bala, só pra fazer um highlight, que cara faz isso? Hoje, rapaziada, é um vídeo sobre, não só um vídeo, né, até talvez uma homenagem a um cara aí que deixou saudades no CSGO, deixou saudades por quê? Porque ele parou de jogar, tá ligado? Ele não tá mais no CS, ele se tornou pro player de Valorant, pra quem não sabe, enfim, é um cara que, mano, há um tempo atrás se destacou muito, tá ligado? Pra maioria da comunidade, ele era a maior promessa do CSGO, infelizmente acabou não vingando, né, como imaginávamos, mas ele ficou conhecido por ter uma habilidade especial que nenhum outro jogador tinha, o Anteps. O vídeo de hoje é sobre o Screen, você sabe quem é o Screen? Olha, ele é muito bom, ele humilhou o FNX. Não, ele não humilhou o FNX, pra humilhar o FNX ele tem que ganhar dois Majors, jogando dois Majors, enfim. Mas já deu pra ver, tá ligado, que ele é diferenciado. Hoje, rapaziada, iremos falar sobre o Screen, quem é o Screen, o que ele fez, o que ele tá fazendo agora. É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra brincar, xapacaramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o cupom DOG. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E hoje eu irei reviver uma lenda aí, tá ligado? Uma lenda do CS, Scream, mano. Pra quem não sabe, Scream é um ex-proplayer de CS, belga. Hoje ele tem 26 anos, tá ligado? Ele não tá mais no CSGO, tá ligado? Agora ele é proplayer de Valorante. Inclusive, o time dele de Valorante tem ali outros jogadores que vieram do CSGO, enfim. O Scream, ele não foi um grande campeão do CS, tá ligado? Ele não é um jogador como o Simple, como o Device, que estão na cena há bastante tempo. E que ganharam, tipo, praticamente... Não praticamente tudo, né? Porque o Simple nunca ganhou o Major, pra quem não sabe. Mas tá aí, tá ligado? Há bastante tempo, sempre em alta. O Scream nunca foi esse cara, tá ligado? Ele apareceu como grande destaque em uma época. E depois só foi caindo o nível. Mas, essa época que ele entrou em destaque, essa época que ele ficou considerado um dos melhores jogadores do mundo, tá ligado? E talvez a maior promessa do CS, ele se destacou muito por uma coisinha só. A precisão na hora de dar HS. O cara tem a mira muito boa. Eu não sou um analista, tá ligado? Eu não sou um proplayer, não sou um caster profissional. Então, assim, eu não tenho habilidade suficiente pra dar minha opinião o porquê do Scream não ter dado tão certo assim no cenário profissional do CSGO. Mas, fato é que a mira dele é muito boa, tá ligado? O fato é que ele é muito preciso, não só com a cara, mas com tudo, mano. Na hora de dar HS, eu não sei se tem algum outro jogador tão preciso quanto ele na história. Tanto que ele ficou conhecido como One Tap Machine. O Scream, em 2013, ele apareceu ali na cena profissional do CS, ganhou até algumas coisinhas. Pela equipe da Very Games. E aí, ele passou por um monte de equipe. Passei pela G2 e pela Envyusk em 2016 e 2017 o Scream ganhou destaque, tá ligado? Em 2017, ele fez algumas coisinhas legais, porém foi lá que ele começou a cair de nível em 2016, mano. O cara jogou muito. Inclusive, em 2016, ele foi considerado o nono melhor jogador de CSGO do mundo, tá ligado? Nesse mesmo ano, o Coldzera foi considerado o primeiro, né? O primeiro melhor jogador do mundo, enfim. Ele é um cara que marcou uma geração, mas por pouco tempo, tá ligado? Depois, ele passou por diversas equipes. Foi coitado até na Faze Clan por um tempo. Jogou como stage-in na Fnatic, mas, tipo assim, não era mais aquele cara de antes, tá ligado? Não deu mais certo. É aquilo. O motivo, eu não sei. Enfim, estarei hoje aqui apenas pra relembrar os melhores momentos do Scream e mostrar pra vocês o porquê ele é conhecido como One Tap Machine, mano. Ele é muito preciso e muito calmo, tá ligado? Ele é frio. Caralho, mano. Você dá 30 balas pra ele, ele faz 30 kills. Vamos ver, vamos ver. Vai. Toma. 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 10 Snacks e Pasha foram destruídos. Nossa, esse clipe aqui eu conheço. Esse clipe aqui é fenomenal, mano. Esse clipe aqui é fenomenal. Já adianto que, mano, vocês irão assistir agora um dos clipes mais satisfatórios do CSQ. Nossa. Nossa. Banga pra ele. Banga pra ele. Faz a perfeitinha. Meu pai amado. Vai isso aí. Sou fácil, mano. Jiglo. É Jiglo, né? Eu falei Jiglo brincando, porque senão os caras me enchem o saco nos comentários, tanto que eu não sei nem falar Jiglo. Toma. Ele é brabo. Ele é brabo. É de AK que eu gosto, mano. Os clipes de AK são os melhores. Nossa. Wow. O cara se preocupou mais em manter o alto nível aí nos one taps, tá ligado? Acabou treinando um pouco o tático. Não é possível. Não é possível. Tá ligado. Aí, ó. Tô falando. Do Antepth, o cara é bom. Agora essa amaldotada aí, poxa. Sai, 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 sai. Comem. Láxia, brabo short. O que é isso, mano? O que é isso? Tô paradinho. Ele é muito monstro, velho. Toma. Isso tudo em live. O cara treina tanto o Antepth que você vai cortar o cabelo. Nossa, eu jogo muito. Você é louco, mano. Ah, eu acho que eu vou ficar treinando o Antepth o dia inteiro. Tipo, eu não vou ser pro player nunca. Pelo menos se eu, sei lá, ficar dando uns one taps assim, eu, sei lá, fico mala. É maluco treinando ele em live. Tô falando pra vocês, mano. É Digo, é Akai, é USP, é tudo. É tudo. Dá uma PP Beezom na mão dele que ele vai dar uma Tepth. Contra esse K, ó. É bom o Phelps. Ah, não, não era ele. É agora. O que que vai acontecer aqui? That was a decoy. That's the direction. Ele tem uma bala. Ele tem uma bala. Uma bala, tomando um pau da SK, quase nada de vida, contra o Cold e o Fer no auge. Vamos ver o que acontece. So, that's what I was talking about earlier as well. Eu não que o Cold foi o melhor do mundo. Ele tem um bala em mim. 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 Só para fazer um highlight. Que cara faz isso, mano? Que cara que faz isso? Que cara que faz isso? Tá ligado? Eu vou rever esse bagulho. Ele tem um bala em mim. Coitado do Fer, mano. Coitado do Fer, velho. Coitado. Nossa. Coitado. Coitado. Outro cara que foi o melhor do mundo aí por dois anos seguidos, se não estou enganado. Contrei mortos. Oh! Qual que vai ser aqui? Tadinho. Pegou a AK. Pegou a AK, já era pro Anderson. Já era pro Anderson. Pegou a AK. Ele tem um bala em mim. Ele tem um bala em mim. O Scream não tem arma. 41 HP. A AK é significativa. E ele não pica. Mas ele foi em mim. Isso é o Scream que sabemos. Ele vai pegar isso. Qual que é daqui? Enviar-se. USPzinha. USP é prazeroso, hein? USP. Nossa, mano. Mano, coitado. Aquela bala única no Fer, mano. Sai da minha cabeça, sério. Não sai. Olha o do FNX aí, ó. Caraca, o cara, mano. O cara se dava bem contra os brasileiros. Na hora de gastar uma bala contra os BRs, o cara, mano, não dava a ver. Isso foi em 2016, mano. Pô, ano de ouro aí pro CS brasileiro, tá ligado? Com os dois Majors. Ode o melhor do mundo. Fala em segundo o melhor do mundo. Ele vai jogando pelo Titan. Pela Titan, né? Sei lá. Eu ia sair do PC, mas não posso. Vamos concluir o vídeo. Tá muito gostoso. Tchau, isso vai soar meio gay, tá ligado? Mas o Scream, mano, vai soar meio estranho. Mas assim, o Scream é o jogador mais satisfatório do CS, cara. O cara gostava de jogar bonito. Ele não tava nem se o time ia perder ou ganhar. O cara gostava de jogar bonito. 1v1. 1v1 nada. 2x1. Só falta ser o Antep também de novo. Mano, Frens. USP. 1, 2. Ah, não, mano. Essas duas balas aí não... Ah, aqui não tem como, mano. Mano, eu nem tenho tempo de... Oh, meu Deus. Só pega isso, mano. Sacar... Toma. Ah, ele pega a MP9, mas vai de Digo mesmo, tá ligado? Foda-se. Nada vai de MP9. Deixa o cara, foda-se ele. Pegou a AK, já era, mano. Pegou a AK, você já sabe que já era. O Scream pegou a AK, entrega a porra do round e não tem o que fazer. Se a gente estiver no dia inspirado, irmão. Caraca. Tem umas que parecem, mano, impossíveis. Essa, por exemplo, parece impossível. O Scream se impressionar com o Antep é porque realmente é impossível, tá ligado? Se ele se impressionou com o Antep é porque é anormal já, entendeu? Tá bom? Se ele se impressionou com a bala é porque... Tá ligado? Ou é acima da média que já tá acima da média. Eu nem vi o cara, pra ser bem sincero. É isso, rapaziada. Esse é o Scream. Comentem aqui embaixo se você aí conhecia ou não o Scream, né? Porque eu sei que, mano, quando ele tava no auge, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não jogavam CS, não acompanhavam. Quando o Scream tava no auge, quando o Scream, tá ligado? Era o cara. Então, se você não conhecia o Scream, ou então não conhecia, né, dessa forma, comenta aí, tá ligado? Porque um dos meus objetivos com esse vídeo é apresentar o Scream pra quem não conhecia. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Um vídeo um pouco diferente, tá ligado? Comentem aí sobre algum propleiro, sobre algum assunto do CS que eu poderia trazer um vídeo desse tipo, tá ligado? Meio que revivendo algo que sumiu, tá ligado? Que saiu do radar, que mudou de foco. Aqui no canal Pachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesses dois horários. Para não perder um vídeo. E é isso aí, rapaziada. Se inscreva, mano, me ajuda. Na moral, 600k, me ajudem a chegar nessa meta. É nóis. Valeu, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Pachão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho